O que é isso? Jogar um bom bruto pra colorir sua corrente. Que vento é esse? O vento é muito forte, agora vai mudar. Eu acho que as 10 mil horas que eu joguei no Playstation 1, acho que... Vamos fazer uma coisa a gente hoje. É impossível o lobo que se fez agora, cara. Não, velho, não, velho. Caralho, cara. Caralho, olha. Você conseguiu cair em cima de uma mina. Não, vou mijar, cara, vou mijar. Tá maluco. Caralho.